...nesse momento... ...fugindo da Guarda Municipal em Nova Odessa, perseguição pelas ruas da cidade em alta velocidade, o flagrante que o Brasil Urgente mostra pra você na tarde desta sexta-feira, olha, bandidos em alta velocidade colocando em risco a vida de quem segue pelas ruas, hein? ...imagens da Guarda Municipal de Nova Odessa, ô louco, olha lá, rapaz, passou na lombada com tudo, passou na lombada com tudo, mais uma vez, olha, mais uma vez, não conseguiu desviar, o que que é aquilo ali? O que que foi aquilo ali? Perdeu o controle do carro, hein? Bandido perdeu o controle do carro, olha só, policial com arma em punho, Guarda Municipal na abordagem flagrante que o Brasil Urgente mostra pra você na tarde desta sexta-feira, era de noite, né? Por isso, imagens escuras, mas tá ali o momento da abordagem, olha só, deixa eu ouvir o áudio aí, Foguinho Sujeito, tem mais de um, hein? Tem mais de um, quantos homens aí? Quantos homens aí? Olha só, bandidos armados fugindo da Guarda Municipal em Nova Odessa, perseguição de Nova Odessa até a Americana Sujeito passou reto ali, parecia uma lombada, uma rotatória, não deu pra entender direito, hein? Passou reto, perdeu o controle e acabou batendo o veículo Acabou batendo o veículo, imagens que a Band mostra pra você nesta sexta-feira, abrindo o nosso Brasil Urgente pra Campinas e também pra toda a nossa região É um monitoramento importante pra garantir a transparência do trabalho dos guardas municipais, que tiveram aí apoio também da Polícia Militar De toda a região, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste e a Americana, bandidos em fuga Bandidos em fuga, hein? O Brasil Urgente mostra pra você Filipe Pereira já tá comigo na linha? Alô, Filipe Pereira, boa tarde, uma ação flagrada pelas câmeras em Nova Odessa, os bandidos em fuga Filipe Pereira, boa tarde, uma ação flagrada pelas câmeras em fuga